Olá pessoal, eu sou do canal WGEJetNais, aqui ó As pessoas acham que isso aqui não faz nada, é pequeno Vou mostrar a vocês aqui, ó Shield 250, top demais Olha a grossura aqui, ó Chega aqui, vai aqui, ó Como você cortar troco grosso, tronco de árvore grosso com saio pequeno E aí, pessoal, tá cortado um ralo Ó, então você dá um tracito e colar também pra não prender o sábio Vou cortar a sábio de árvore grosso com a sábio E aí, você levanta a sábio Vai dar um tracito em cima Beleza Agora, vai tubar Vai tubar, tá cortei um pouco Vroom, vroom, vroom Vroom, vroom Vroom, vroom Vroom, 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 vroom Vroom, vroom, vroom Vroom, vroom, vroom